A gente não tem besteira A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra continuar tem hora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Aqui pra continuar tem hora Chama Joga meu batera Alô Marcão da van Alô Marcão da van Meu parceiro Wellington Ultra Bora Vogue Léo Bem-vindo Vem-vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamamos na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo Fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor, a renda não tem besteira Nó chama na pressão, se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão, aumenta, vai, vai A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma que pra curtir não punhora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma que pra curtir não punhora Chama, chama Paredão do tomate, paredão do peinão Paredão do teimoso, meu parceiro Leandro Soma Paredão do SAMU, Black CQ, um monte de cerveja